Música A escritora intelectual e ativista do movimento negro, Helena Teodoro, foi homenageada com a medalha Tiradentes nesta terça-feira em sessão solene no plenário da Alerje. Responsável pela homenagem, a deputada Renata Souza destacou a importância de Helena para a ancestralidade da mulher negra e lembrou que essa é uma justa homenagem do parlamento à sua carreira e história de vida. A Assembleia Legislativa tem a oportunidade de homenagear uma mulher que hoje já está na história do nosso Brasil como intelectual negra, que traz referências muito importantes com as religiões de matriz africana, mas mais que isso, é uma mulher que nasce no subúrbio do Rio de Janeiro, no auge dos seus 80 anos, com doutorado, com pós-doutorado, enfim, uma figura que rememora os nossos ancestrais, mas que guarda consigo a história do Rio de Janeiro, a história do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, eu fico muito feliz de poder oferecer essa homenagem à doutora Helena Teodoro. Helena Teodoro é doutora em filosofia e professora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. Presidente do Conselho Deliberativo do Funduelas, dramaturga e autora de livros como O Mito e Espiritualidade, Mulheres Negras, Os Ibejis e o Carnaval e Martinho da Vila, Reflexos no Espelho. Ela agradeceu a honraria e ressaltou a importância da educação, da literatura e da cultura negra para o país. Eu acho que a luta da comunidade preta em função de visibilidade e de autoaceitação e aceitação na sociedade brasileira tem que estar muito voltada para a educação e para uma literatura que nos veja como cidadãos brasileiros, produtores, construtores, criadores, porque na verdade fomos nós que construímos esse país. Foi nossa mão de obra e nosso talento artístico que fez o Brasil se realçar dentro de outros países do mundo, sendo o principal centro de carnaval com as nossas escolas de samba e contando nessas escolas as nossas histórias. Eu agradeço muito a Alerj essa possibilidade de estar aqui e de ser homenageada com uma medalha tão importante do estado do Rio de Janeiro e com uma pessoa tão representativa da nossa luta como Renata Souza. Presente no evento, a vereadora Thais Ferreira lembrou que prestar esse reconhecimento em vida a Helena Teodoro por toda a sua grandiosidade e magnitude é fundamental. Para ela é uma honra poder abraçar essa homenagem de forma conjunta e enquanto representante do Parlamento Municipal também concedeu a Helena a medalha Chiquinha Gonzaga da Câmara de Vereadores do Rio. Celebrar a Helena em vida é uma responsabilidade muito grande que o mandato de Renata assume e que eu me junto para poder deixar ainda mais encorpado porque ela é a representação material da dignidade desde o começo da vida para a comunidade de pessoas negras. Uma menina que cresceu numa família cercada de cultura, de amor, de samba, que se torna uma intelectual tão importante é falar do brilhantismo das nossas crianças e é falar também dos nossos mais velhos. Por isso é tão importante. Legenda Adriana Zanotto